Chama O dia da sua vida, que da minha eu sei cuidar Que não você se afoga mesmo sabendo nada Quando a inveja mata Não me cuidado pra não se contaminar O dia da sua vida, que da minha eu sei cuidar Que não você se afoga mesmo sabendo nada Tira o olho todo pra minha namorada Do meu CD, da minha casa, meu carrão Se não sabe compor, pode cantar minha mesmo Mais original, tudo gravadão Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz mais barulho que turbina de avião E eu calado devagar e tô estourando Tô pouco me lixando pra sua declaração Mas a inveja mata Não me cuidado pra não se contaminar O dia da sua vida, que da minha eu sei cuidar Que não você se afoga mesmo sabendo nada Mas a inveja mata Não me cuidado pra não se contaminar O dia da sua vida, que da minha eu sei cuidar Que não você se afoga mesmo sabendo nada Mas a inveja mata Não me cuidado pra não se contaminar O dia da sua vida, que da minha eu sei cuidar Que não você se afoga mesmo sabendo nada E no outro gosto da minha namorada Do meu CD, da minha casa, meu carrão Se não sabe compor, pode cantar minha mesmo Mais original, tudo gravadão Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Fala barulho que turbina de avião E eu calado devagar e tô estourando Tô pouco me lixando pra sua declaração Mas a inveja mata Não me cuidado pra não se contaminar O dia da sua vida, que da minha eu sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nada Mas a inveja mata Não me cuidado pra não se contaminar O dia da sua vida, que da minha eu sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nada O dia da sua vida, que da minha eu sei cuidar O dia da sua vida, que da minha eu sei cuidar